O salário mínimo cresceu muito ao longo dos anos, mas é uma questão de fazer conta. Mesmo as grandes lideranças sindicais reconhecem que, respeitar o salário em geral, não só o mínimo, é preciso guardar alguma proporção com a produtividade, sob pena de em algum momento se engessar o mercado de trabalho. A política do salário mínimo tem tido impacto relevante, estamos gostando de analisar custos e benefícios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto